Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique no clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Eu tô passando, eu tô aqui te gostando Porque olha, eu tô se vilando Sinceramente a GPL acabou contigo, hoje é meu plano Então, chega na visão Por isso eu vou fazendo, sabe, irmão, a gente foi a edição O Mike Travão, tu é sequela, eu não baguela Namorado, tu é sequela, tô com luta e paga de cinderela O Mike Travão, tu é a banguela, não importa essa porra Eu te mato até a capela O Mike Travão, tu é a pesquisa, tu sabe que isso é rime, é de que só Então, olha só, deixa eu te dizer Sinceramente o que bate o juventude e vai te fugir Sinceramente, olha só, o que é rindo tem que ir mais perante Todo mundo, que é o pior É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Rapaziada, alguém não escutou? Tem um interruptor aí na porta Do lado direito aí de quem entra Se encostar, mano Cai a luz, corta o nosso som Tão fazendo de sacanagem Ou tão encostando sem querer Então, quem tá aí que fecha com nós, dá um papo aí, dá uma olhada Vem ter um vacinão que tá fazendo isso, irmão Verdade Vem ter um vacinão que tá fazendo isso, irmão Dito de resposta, primeiro round, MC Pelé Gê, 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 gê Gê, gê, essa é sua avó, mano Aí, fotinho Aí, 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 aí Aí, na moral, tá de sacanagem Se eu me lembrei, eu peguei a Erika nas velhas, cara E aí, aí, aí Olha só, minha rima não para Fala, 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 imagina, a boca é nada Aí, menor Em vez de brincar Se lembra, meu bagulho, que eu devo te falar Aí, neguinho, não se iluda Já chegou com o Pelé, sim Tá com o MC Dog, junta Olha só, eu tô pegando Ou melhor, já ficou com o Dog Jamais Ah, Batman aqui Chega, me te mata E o Pelé, MC Aí, eu vou chutar Sua bunda Sem uma acapeira Mas nem Deus te ajuda Mano, eu tenho que te falar Meu parcelote Vou chegar na bola No meu bolso Tem malote Um bagulho é louco E um banco de campagno Vou ali, mando pro estado Eu vou te ganhar até 10 Ó Ó Quero ver, papai Se quer ver, cantar Eu não rejeito E mano, eu vou cantando Eu ganhei ali do mesmo jeito Fica aqui pra você falar Um bagulho é louco E eu vou ter que te explicar Olha só Eu sou um sujeito homem Que até é de foda-se Eu sou treloque E família, que este homem Ah, eu vou passar cacete Se uma cara chega Vai virar um beta-pente Olha só Eu não vou mentir Não era o rei do top Que é que o vado da posta Que está jogando aqui E das que nunca Eu vou te amassar Só para o outro jogo Não te dá Se eu não dar Olha só Eu não banco Eu te banco Olha o barulho da minha Eu te banco Puta que parou O moleque que matou o pagano Olha só Ele perdeu Até ele fez assim Que eu sou fudeu Ó Fabio é louco E se você quiser Eu tô na casa Eu te amo mais um pouco Vai morrer, porra Você falou que eu vou Amigo na nossa Garcidade Ela torna o que é mentira Seja homem E fale a verdade Você vai acabar Pra passar vergonha Tomar no sul Mas você tá chapado De magonha Se liga só Parceiro Eu tenho curão Eu vou fazendo a bola Sabe junto com os irmãos Meu Deus me ajuda Eu vivo com receita Sinceramente O satanás Te ajuda na aparência Então Porra Ainda quer gastar Então olha só Irmão Você gosta de cantar Olha o meu Eu vou te gastar Todo levo do cara Sabe que não foi Eu te pagar Aí Eu tô junto com os aliados 99% é dom Perfeito Mas aquele um Pudê Tudo bem que ele É quebrado E é quebrado Mas aliás Tudo bem que ele É quebrado Ainda quer gastar Tão junto com o cara E o tempo Que liga É o seu viteboquinho Que você tá jogando 15 anos Faz o seu fim Eu não deveria tá aqui Faz o seu fim Vai te tomar no cup Vai ser a 4 a 3 pra mim Perfeito 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 Rapaziada 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 Calma, calma Aí Um passinho pra trás Aí fiz a MC respirar Um passinho pra trás Um passinho pra trás Por tudo que achou melhor Pelé Barulho Perfeito Antônio Perfeito Perfeito Não, não, não Não Não, não Barulho e mão pro alto Pelé Perfeito Barulho e mão pro alto Dog Dog Classificado para a próxima Porra, pedazinha, aí te foguei ele, viada Cara, essa última aí foi foda mesmo